Aí, ele falou, olha, eu tô tentando escrever a segunda parte da minha história, mas não tô conseguindo. Aí o companheiro dele, que tinha lido os manuscritos, né, o amigo dele, falou, por que que você não faz assim, cara? Bota isso assim, assim. Não, não, bota isso aqui também. Dá uma aula aqui. Então, a segunda parte, o seu prefácio da segunda parte, não foi escrito por ele, foi escrito pelo companheiro, pelo amigo que chegou lá quando ele tava pensando no que escrever, né? Então, é muito interessante. Esse livro é um modelo pros jornalistas, né? De como escrever sem se comprometer. É isso aí.